Talvez o seu assistente, Antônio, conheça-me. É a minha voz. Larga o moço, assistente. Larga o moço. Antônio veio de Nova Rádio. Eu não sei, por favor. O Sabine facilitou tudo. Para com isso. Ele enviou o assistente, mandou colocar ele na minha casa. Eu não sei. Ele não te matasse ou obedecesse. Você tá doido, é? Eu vou te degolar igual aquele servo de merda. Não, você não vai. Você não vai fazer isso com o moço. Não vai. Sabe quem eu sou. Sei, sei, sei. Sabe o que eu faço? Sei. Você rouba vozes de dubladores inocentes como eu. Saber a que horas os convidados chegam para o Antônio me pegar sozinho. Que Antônio? Que convidados? E planeja me matar amanhã. Ele tá doido? Tá doido? Pra mim já chega? Chega!